O Fortaleza foi heróico. Podemos dizer que o Fortaleza foi cirúrgico nesse jogo contra o Boca Juniors lá na Laboboneira. Um jogo histórico para o tricolor de aço do Psy, onde no finalzinho do jogo, Kevin Andrade, a estrela tricolor, em um bom passe de Marinho, empata a partida, calando Laboboneira e soltando o grito da torcida tricolor que ali se encontrava no estádio do Boca Juniors. O Fortaleza, que se a gente for analisar boa parte da sua partida, o Fortaleza não se encontrou. Não podemos deixar aqui de criticar a atuação da equipe em boa parte do jogo. Mas nos últimos 15 minutos finais da partida, o Fortaleza soube se impor. As mudanças feitas pelo treinador Juan Pablo Voivoda, com a checa e a entrada de Kevin Andrade, Marinho e Moisés, na minha opinião, sugiram o efeito e colocaram o Fortaleza na disputa pela liderança do grupo da Copa Sul-Americana. O Leão, com esse pato, faz história na Laboboneira. Em dois jogos oficiais contra a equipe do Boca Juniors, o Fortaleza não perde. Teve vitória de 4x2 aqui na Arena Castelão contra a equipe do Boca, jogando muito bem. O Boca, com o time misto, agora com o time titular, o Boca Juniors com seu time titular. A sua principal contratação do ano, Cavani, que marcou o gol da equipe argentina lá na Laboboneira, abrindo o placar do jogo, numa falha, na minha opinião, do Iago Pikachu, do time que poderia ter marcado com mais pressão os jogadores do Boca Juniors, aquela jogada de além de fundo, o Boca Juniors abre o placar. O Fortaleza, até aquele momento, no começo da partida do segundo tempo, não se encontrava no jogo. O Fortaleza sentiu muito, muito erro de passe, muito erro de passe. O Fortaleza não conseguia ali ficar com a bola, mas a gente não pode duvidar das cores vermelha, azul e branca. Num contra-ataque, onde se iniciou uma jogada espetacular do venezuelano Kevin Andrade, que fez um bom lançamento para Marinho, que enfiou novamente para o Kevin Andrade, que estava ali do lado do Moisés. O Moisés ainda chegou a tocar na bola, mas como ali eles estavam atrás da linha da bola, o VAR validou o gol do Fortaleza e Kevin Andrade empatou para o Leão do Pissi, que chega aos 10 pontos na Copa Sul-Americana e agora joga, se despede, fechando a fase de grupos na Arena Castelão contra a equipe do Desportivo Trinidense, num castelão que eu acredito que vai ser um castelão lotado, porque o Fortaleza poderá ali decretar a sua liderança do grupo e partir para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Um resultado espetacular para a equipe tricolor, que em dois jogos não perde para o Boca Juniors, ganha no Castelão, empata na Alaba Mondeira e agora se despede na fase de grupos contra a equipe do Trinidense jogando na Arena Castelão, que é o lanterno do grupo que perdeu por 2x1 contra a equipe do Nacional de Potosí, que ainda tem chance de se classificar para a próxima frase, para as pré-eliminares ali que jogam contra a equipe da Libertadores. O Nacional de Potosí e o Boca Juniors decidem a última vaga, entre as duas vagas, e o Fortaleza com um grande passo, com as duas mãos, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Eu quero você, torcedor tricolor, que você deixe aqui no seu comentário o que é que você achou da partida do Fortaleza. Será que o Fortaleza jogou bem? Será que o Fortaleza jogou mal? Eu quero que você deixe aqui no seu comentário e também, se você puder, se inscrever aqui no canal Nas Garras do Leão para a gente bater os nossos 5 mil inscritos. Deixe aqui o seu comentário, deixe aqui a sua inscrição. Tamo junto. Saudações tricolores.